Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, nesse segundo bloco nós vamos continuar a conversa com a influenciadora digital Ludmila Cavalcante e pelo menos no início desse bloco vamos ainda segurar aqui a advogada Vanessa Facundes que está lá em Fortaleza, mas fez questão a advogada, não é a advogada da Ludmila, mas é uma advogada que trabalha com muitos casos na área de família e pode nos explicar aqui algumas situações que o direito tem conceitos já fundamentados em doutrinas e pode nos explicar porque talvez o problema da Ludmila Cavalcante pode ser pedagógico para muitas mães que estão nos assistindo agora. O Ludmila, vou pedir a gentileza, como nós estamos com problema com o horário com a advogada, nós vamos conversar com ela. Senhora Vanessa, da narrativa da Ludmila Cavalcante, quais são os principais problemas que a senhora conseguiu identificar? Tem agressão do ponto de vista patrimonial, não sei se tem relatos de agressão física, agressão emocional, o que a senhora poderia destacar que poderia fundamentar um outro desfecho desse problema? Eu não entendi a pergunta, você pode reformular? Posso. A narrativa da Ludmila, quais são os aspectos que a senhora destacaria que podem ser pedagógicos para outras mães? Problemas relacionados a patrimônio, problemas relacionados a dependência emocional, o que a senhora destacaria para que esse novo argumento pudesse também ter um novo desfecho? Então, primeiramente, a gente consegue identificar que a Ludmila não trabalhava a pedido do ex-companheiro, né? Então, nesses casos, quando há separação, os companheiros, se for pleiteado na justiça, é cabível que eles passem a dar uma pensão para a própria esposa. Se ela tinha um relacionamento de união estável com ele, há essa possibilidade. Eu estou aqui com o meu filhinho. Eu estou ouvindo. Estou dando aqui as dicas que posso para o caso. Senhora Vanessa, deixa eu só destacar uma situação. É importante falar que a Ludmila, ela tinha renda. Ela tinha renda e para os padrões do Acre, uma renda muito acima da média e por um pedido dele, ela deixou de ter essa renda. Tem que ser dito isto, né? É isso. Eu acho importante destacar que outras mães que deixam de trabalhar, outras esposas que não trabalham, quando se separam, há a possibilidade de receber uma pensão do marido, sem contar com a pensão para a filha, né? Sem contar com a pensão para a filha, exatamente. E a questão da dependência emocional? O que é isso? A questão da dependência emocional, eu nem caracterizo como dependência emocional. Eu caracterizo como agressão emocional mesmo. Tudo que ela vem passando até agora, há aí uma violência psicológica. Não tem essa questão de dependência emocional, não. Tá. Tem uma outra situação, senhora Vanessa, e com isso a gente já conclui a sua participação. Eu tenho acompanhado a Ludmila em algumas postagens que ela tem feito, e ela fala, nas postagens que faz em redes sociais, que a Antonella, ela tem dado sinais de ter o espectro autista. Então, ela tem o TEA, o transtorno do espectro autista. Pelo menos há essa indicação. Tem que ter um laudo ainda para poder constatar isso. Mas tem todos os elementos, segundo os relatos da Ludmila. Isso é uma agravante? O fato dela estar longe da mãe, o que isso pode trazer de agravante? Com certeza. Na questão judicial e psicológica, é extremamente necessário que os pais acompanhem de perto, principalmente quando a criança tem alguma necessidade mais especial, que é o caso do autismo, né? Então, isso pode ser agravado com a falta do poder familiar por parte da mãe. E, nossa, isso é inexplicável. A criança está em outro estado. Ter o contato com a mãe somente de forma virtual, principalmente se ela tiver o espectro do autismo, isso aí já é prejudicável. Tá certo. Senhora Vanessa, eu quero agradecer a sua participação. Eu agradeço muito, porque a sua gentileza, mesmo num período de férias aí em Fortaleza, fez questão de conversar conosco aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Bom, Ludmila, diante do que ela disse, ela falou que essa questão da dependência emocional, ela nem entende direito... Eu usei essa expressão só para tentar me comunicar. O que ela usou, e ela é advogada, é de violência emocional mesmo. Você se sentia agredida? E qual era a sua reação? Na verdade, durante o relacionamento, não. Durante o relacionamento, eu acredito que nem eu e nem nenhuma outra mulher consiga se sentir. A gente não consegue perceber o que está acontecendo. A gente acha que é amor, que é carinho, que é cuidado. Nesse período que eu estava me relacionando com ele, eu deixei as minhas amizades de lado, eu não conseguia mais sair e conversar com os meus antigos amigos. Eu só conversava e saia e tinha contato com pessoas que eram do meio dele. Mas isso foi uma construção feita a pedido dele? Essa quebra de vínculo das suas amizades? Eram coisas que acabaram acontecendo, que ele moldava para acontecer. Eu quase não falava mais com a minha mãe, com a minha irmã, e hoje em dia eu tenho contato com ela todos os dias. Antes eu tinha contato com ela todos os dias. Eu só me afastei dela no período que eu estava com ele. Porque, de fato, ele impedia esse contato. A minha vida passou a circular somente em torno da vida dele. Então, a dependência emocional que eu digo é realmente a violência psicológica. Porque a pressão que faz, a situação que é criada, aquela coisa toda que acontece ali dentro de casa, dentro das quatro paredes, que só você e a pessoa sabem, você consegue perceber depois. Agora, Ludmila, eu imagino que você, quando resolveu... Porque eu entendo essa sua postura de tornar público esse problema, tornar pública essa situação, é quase uma postura política. De você, como mulher, que está se sentindo agredida, resolve contar para o mundo esse problema. Agora, o mundo é danado, né? Às vezes, muita gente te apoia, mas muita gente também deve te julgar. E a reação negativa das pessoas, o que você faz com elas? Eu não estou nem prestando atenção, não estou nem olhando, não estou nem procurando saber. Porque não são pessoas que estão fazendo algo positivo ou algo que vai me ajudar no que eu estou realmente precisando. O meu foco agora é ter minha filha de volta em casa. Se a pessoa chegou para me atrapalhar ou ela chegou para não trazer nada de positivo e algo que vai acrescentar no que eu estou tentando buscar, que a minha única intenção é trazer minha filha de volta, eu vou ligar para a opinião dela por quê? Eu sei da minha história, os fatos são provados. A gente está falando de blefe, a gente está falando de fatos provados que tem no processo. Então, nada que eu estou falando aqui é algo que eu tirei da minha mente, são fatos provados no processo. A situação que foi criada para eu conseguir, a situação que ele criou para me deixar em situação de miséria, sendo que ele sabia que a gente dependia dele, para dar um pouquinho mais na frente, ele ver que eu não tinha mais alternativa, e vim me oferecer ajuda, aparecer todo bom moço, falar que está arrependido. Ah, eu nunca quis ter feito isso com você. E deixa eu te ajudar, daqui a pouco a Catarina vai nascer. Na época ele não queria que se chamasse Catarina, ele queria que a Catarina se chamasse Betina. Daqui a pouco a Betina vai nascer, você precisa de ajuda, você não vai conseguir ficar sozinha. Você está indo para a rua, eu estava sendo despejada por causa dele. Então, ele chegou para mim assim, todo bonzinho, falou, deixa eu ficar com a Tom Tom, deixa eu ficar com a Antonella, que é a nossa filha mais velha, enquanto a Catarina nasce. Eu já estava no último mês de gestação. Enquanto a Catarina nasce, eu precisei sair do apartamento onde eu morava, precisei ir para um novo, porque o dono do apartamento que eu morava anteriormente, que era alugado, por motivos óbvios e certo a ele, não queria mais que eu permanecesse lá. Então, eu precisei fazer a mudança, organizei o enxaval da Catarina, e ele ficaria com a Antonella nesse período, que eu estava parindo, que eu fui parir a Catarina, minha bebê mais nova, porque eu não tinha auxílio de ninguém. E como é que esse rapaz, esse senhor, levou essa criança? Ele levou com autorização judicial? Ele levou, essa autorização eu descobri hoje, não, eu descobri já tem uns dias, mas hoje eu confirmei, porque eu já tinha dúvidas, essa autorização que ele fez assinar, não tem nem amparo legal. Tudo que foi, hoje um advogado, ele estava explicando, e ele falou que, tudo que tiver envolvimento na vara da infância, criança, guarda, pensão, esse tipo de coisa, para ter validade jurídica, precisa ser carimbado pelo juiz. Ele me obrigou a assinar um documento, que ele falou para mim que era autorização de viagem. Ele falou, olha, você vem para São Paulo, e eu fui, a gente compra todo o enxoval da Catarina, nós compramos o enxovalzinho da bebê mais nova, que eu estava grávida, e a Tom Tom fica comigo nesse período, quando a Catarina nascer, eu volto para Rio Branco, registro a Catarina, e levo de volta a Antonella. Esse era o combinado. Fui para São Paulo, fizemos o enxoval, voltei para Rio Branco, e ele falou que para ele viajar com a Antonella, já que a guarda era minha, ele falou assim, como a guarda é tua, eu não posso ficar saindo com a menina assim, então eu preciso da tua autorização. Aí o advogado dele pediu para falar somente comigo, ter contato somente comigo, eu tenho todas as conversas registradas, ele queria falar somente comigo, sem a presença de nenhum outro advogado, isso inclusive é antiético, e eu só soube disso depois, na época eu não sabia, eu soube disso agora, que eu estou com uma advogada boa, e ela me falou que isso é antiético. E aí você assinou... E eu assinei o documento, e antes de eu assinar esse documento, eu perguntei para ele diversas vezes, para o advogado, eu falei, esse documento é uma autorização de viagem, ou isso é uma regulamentação de guarda? É o que esse documento? Ele falou, não, é uma autorização de viagem, e no final do documento tem escrito, quando você solicitar o retorno da menor, da Antonella, a Antonella, perdão, lá no final do documento tem escrito, que a Antonella ficaria em posse dele, em tutela dele, até eu solicitar o retorno dela. Só que o que ele fez? Ele pegou esse documento, a situação, ela estava tão armada, ela estava tão feita, aquela jogadinha de advogado, vamos dizer assim, que a Antonella chegou em São Paulo, e um dia, quando foi no outro dia, exatamente no outro dia, ele foi no conselho tutelar, da entrada no pedido de guarda unilateral da criança. Lembra que eu falei para você, que em janeiro, em fevereiro de 2020, ele tinha entrado com o processo aqui em Rio Branco, de guarda compartilhada? Na guarda compartilhada, a criança moraria comigo, e ele iria ter direito às visitas, como ele sempre teve, que eu nunca impedi, e por que então, que ele entrou com o processo depois, de guarda unilateral em São Paulo, a situação já estava armada? Ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia conseguir a guarda dela provisória. Perfeito. Ludmila, nós vamos fazer um breve intervalo agora, vamos continuar a conversa a respeito disso, porque entendemos que é um assunto, repito, tem interesse público, porque pode ser um exemplo, ou um contra-exemplo, o que não deve ser feito, no que se refere à postura, em relação aos filhos, em relação aos relacionamentos. Nós vamos fazer um breve intervalo, aqui no Gazeta Entrevista, já voltamos. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri